Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um treino de costas do Zé Roberto, ex-jogador de Palmeiras, Portuguesa, Flamengo, que tá aposentado, mas não tá parado, tá querendo ganhar massa muscular, tá querendo ficar monstrão, já tá tomando as proteínas aí. Vamos analisar o treino do Zé e sugerir como ele poderia deixar esse treino melhor pra você também aprender e melhorar aí, quem sabe, seu treininho de musculação, certo? Então se você gosta de vídeo de rotina de celebridade, já vai clicando o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho se você ainda não fez isso. E bora ver o treino do Zé. Antes do vídeo começar, o recado dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Vai lá conhecer as estampas dos nossos moletons, das nossas camisetas, dos nossos pôsteres no site da loja, loja.com.br barra goiabas, tem link aqui embaixo na descrição. Olá, Goiabas, eu sou o Jair, esse é o Saúde na Rotina, hoje vamos falar dele, da lenda do mito, Zé Roberto. Uhul, o jogador de futebol que só é ex-jogador de futebol, por que quer? Porque poderia estar o quê? Jogando futebol. Melhor do que muitos que ainda são jogadores de futebol e que já deveriam ser... Não. Não é possível. Não é verdade, não é verdade, Dafne, é quarentena. Eu não acredito, pera, não, é só um furinho, não é possível, é um quadro. Parou, hein? Acho que parou. Foi só um quadrinho, foi só um quadrinho, prendeu um quadro na parede. Com a furadeira de titânio. Vamos falar do Zé Roberto, hoje o Zé Roberto tem 45 anos, poderia estar jogando no lugar de muitos jogadores de 20 e poucos, 30 e poucos anos, que não dão mais pro gasto, não tem mais vontade de jogar e acabam com a paciência de qualquer torcedor de um time que não ganha um título decente, Dafne, há 12 anos. Mas vamos falar do Zé Roberto, que tem um médio e 76, Zé Roberto, até onde eu vi, tava com 68 quilos, mas o Zé Roberto tá o quê, Dafne? Agora ele tá querendo ficar monstrão. O Zé Roberto parou de jogar, continuou treinando, aproveitando isso da sua abençoada genética e também da furadeira que ele tem em casa. Ai, voltamos. O Zé Roberto, ele é um cara conhecido por estar com o percentual de gordura baixo desde sempre, né? Em 2009, ele foi jogar no Flamengo e ele tava com 13% de gordura no corpo, 2009, 11 anos atrás. Já impressionava. Em 2015, ele chegou no Palmeiras com 8,5% de gordura. E aí agora, aposentado, principalmente na pandemia, ele tem postado vários treinos que ele tá fazendo na casa dele. Ele tem ali a academia dele própria, ele tem uma casa ali grande, com quintal, pá. Eu comecei a pegar uns vídeos pra trazer pra vocês, pra conversar sobre o Zé Roberto aqui, mas tem tanto vídeo dele que eu falei, não, pera, vamos devagar. Vou fazer um vídeo por vez. Porque eu achei esse treino que ele tá fazendo na academia da casa dele, que é um treino de costas. Então vamos conversar sobre o treino de costas do cara. Como é que tá organizado esse treino de costas dele? O Zé, nesse treino, ele faz 5 exercícios, que a gente vai supor que é o treino inteiro, né, porque ele tá mostrando ali 5 exercícios, se ele tivesse feito mais, provavelmente ele tinha gravado. Mas vamos supor que sejam esses 5 exercícios. E aí vamos começar. O primeiro é esse aqui, que é essa remada curvada, né, essa remada aí com uma barra, uma remada livre, uma remada tranquila ali, né, com o pezinho dele, você vê que já não é qualquer pezinho, é um pezinho ali interessante. Tem um pouquinho de swing ali na mexidinha dele. O segundo exercício é essa outra remada aqui, que ele faz com halteres deitado num banco. O terceiro exercício é essa barra fixa que ele tá fazendo pisando no chão. Pode ver que ele tá pisando no chão. Quarto exercício é essa outra remada também curvada, só que agora com halteres. Menos swing que com a barra, ele tá fazendo, veja. E aí, por último, esse quinto exercício aqui, que é essa extensão da coluna, né, pra trabalhar ali a lombar. Então, esses foram os 5 exercícios aí do treino de costas do Zé Roberto. E aí agora vamos com calma, exercício é exercício aqui, conversar. Então vamos lá. Primeiro exercício aqui, o Zé vai pegar a barra, vai fazer a curvadinha lá, mantendo a coluna ereta, puxando a barra. Esse é um bom exercício, mas tem uma particularidade que muita gente na academia ignora. Você precisa ter bastante força no corpo pra estabilizar o movimento, né, pra conseguir estabilizar e deixar a tua coluna retinha ali. É importante que as suas costas não entortem durante esse exercício, né, pra manter a segurança. Ele é geralmente feito com cargas altas, né, porque o músculo das costas, a grande dorsal e os outros músculos que são acessórios ali do movimento, eles aguentam bastante peso. Mas não dá pra colocar aqui o mesmo peso que você põe, por exemplo, numa remada que você faz na máquina. Porque na máquina você tá sentado, você tem ali uma possibilidade maior de estar na postura certa que você tem que estar e usar a sua energia toda só pra fazer a força do movimento. Na remada livre, né, que tem gente que chama de remada curvada, você realmente está livre, né, então você enfrenta todos os desafios de um exercício que você faz sem o auxílio de um equipamento pra te manter numa posição minimamente certa e aí depende 100% da sua técnica pra não se arrebentar. Então tem que ter esse cuidado, aumentar a carga bem aos poucos e se ligar na postura. Essa outra remada que ele faz, eu acho muito interessante, eu se eu pudesse eu faria essa remada em casa. Eu não faço por quê? Porque eu não tenho esses bancos de academia, né, quem sabe um dia, né, a gente possa ter aqui em casa. Ha, ha, vou substituir o sofá. É, então, pois é, eu não quis dar essa ideia, mas eu acho uma boa ideia, né. É. Porque é bom e confortável. Uhum. E aumenta assim, ah. Uhum. Mas olha só como você diminui muito a complexidade do movimento, né, porque você não precisa ali manter a sua postura certinha usando o seu core. Você tá apoiado ali, né, você tá no banco, então assim, suas costas elas tendem a permanecer retas. Quer dizer que você não vai ter trabalho pra manter a técnica correta do movimento? Não. Mas é muito menos complexo de fazer. É muito menos trabalhoso pros músculos eretores da sua coluna ajudarem a sua coluna a se manter na posição ali. Inclusive, é bem mais difícil roubar nesse exercício. Se os pés tão no alto, não tem muito como você dar um impulso pra subir essa carga. E aí, por consequência, o que acontece? A carga também tende a ser um pouquinho menor. Vamos pro terceiro exercício que eu gostei muito disso aqui. Eu gostei muito de ver isso aqui. Veja que Zé Roberto não tem vergonha nenhuma de colocar o pezinho no chão ao fazer a barra fixa dele. Tem gente que depois que faz a primeira repetição na barra, acha que é errado colocar o pé no chão, usar elástico. Não tem absolutamente nenhum problema nisso e não precisa ter vergonha, tá? O Zé Roberto tem um total de zero vergonhas e ele está mais do que certo nisso. Você diminui um pouco a intensidade do exercício fazendo isso, colocando o pé no chão, dando essa pausa no meio da série? Sim. Mas o que importa, no final das contas, é se aquela série está numa intensidade adequada pra você. Pra um treino otimizado, pra hipertrofia, por exemplo, é legal a gente manter as contrações durante alguns segundos. 30, 40 segundos, por exemplo, são números legais pra durar uma série. Então o Zé acaba tendo um estímulo mais legal pra hipertrofia fazendo essas pequenas pausas do que se ele quisesse, por exemplo, fazer só o máximo de repetições que ele faz na barra sem colocar o pé no chão. Vai, suponha que ele faz três, faz quatro, né? Que nem tá aqui. Aqui tem quatro, mas eu botei no pé no chão. Suponha que ele faz duas sem colocar o pé no chão. É muito mais interessante pro objetivo dele, pra hipertrofia, manter essas repetições sendo feitas por um período maior do que simplesmente fazer as duas, três e depois largar, esperar e fazer outra série. Pode encostar, só não é legal o quê? Você ficar muito tempo ali, né? Você encostou no chão e aí fica lá, conta até cinco. Não dá, né? Aí acabou, aí a série é outra. Mas pode fazer esses pequenos pousos com o seu pé no chão, pode usar elásticos se você quiser também, mesmo que você já faça algumas barras sem o elástico, se você quiser aumentar o tempo dessa série que você tá fazendo, é legal sim usar elásticos pra te ajudar a fazer o movimento, né? Que nem tem esse videozinho aqui que a gente fez no TikTok, veja só. A gente não produz muito pra lá não, mas se você quiser ver umas paiacices igual essa daqui, pode ir lá no TikTok e seguir o Saúde na Rotina. Vamos pro quarto exercício então. Quarto exercício então é essa remada curvada, só que agora ele tá fazendo com halteres. Eu não sei se é o ângulo da câmera aqui que a gente tá vendo, de onde ele pendurou o celular, mas me parece que ele tá aqui nessa primeira remada curvada com as costas mais retinhas do que nessa. Não te parece também? Ó, primeira remada, segunda remada. Me parece que as costas dele tão mais retinhas da primeira vez do que nesse que é o quarto exercício dele, que é essa remada curvada com halteres. E aí por que que eu acho que isso pode estar acontecendo? Músculo cansado prejudica a técnica. Às vezes você sabe a técnica correta de movimento, mas você não consegue fazer porque você tá cansado. Sabe aquela frase de final de jogo que o narrador gosta de falar? Ah, a cabeça mandou, o corpo não responde. Pois é. Jogador de futebol no final do jogo é mais difícil acertar um cruzamento, é mais difícil dar aquele pique pra chegar na cara do gol, é mais difícil acertar o gol. O cérebro manda, mas é difícil o corpo obedecer. Por isso que eu prefiro deixar esses exercícios que exigem uma técnica mais complexa de movimento pro começo do treino. Porque aí a gente tá mais inteiro, tá mais preparado pra fazer um movimento mais complexo sem errar. O quinto exercício é essa bela extensão de coluna que o Zé tá fazendo aí. É um ótimo exercício. O ponto dessa extensão da coluna é, poderia ser feito num banco com uma amplitude maior de movimento, com aquele banco específico pra extensão de coluna, que a gente até mostrou num vídeo com o Harry Cavill, quando a gente mostrou o treino que ele fez pra The Witcher, que tem um banco específico ali de extensão de coluna, o Zé poderia fazer. Talvez ele não tenha esse equipamento na academia dele, que é realmente o equipamento mais específico, não é o primeiro equipamento que as academias compram, porque dá pra fazer pouca coisa ali. Mas de qualquer forma, já do jeito que ele tá fazendo, é um bom exercício a ser feito. Se você só tem o chão pra fazer, também é legal, dá pra fazer. Você tem que só tomar cuidado ali, não precisa hiperestender demais ali a coluna, porque quando você faz no chão, você começa ali mais ou menos na posição neutra, na posição zero. Então pra você fazer uma extensão de coluna, você acaba fazendo uma hiperestensão. O Zé ali tá fazendo uma extensão de coluna, porque ele tá realmente mexendo ali, tá tendo inclusive um trabalho de glúteos ali, né? Então o bumbum dele tá trabalhando também nesse treino de costas. E claro, tem que considerar sempre se a pessoa não tem algum problema nas costas, né? Por exemplo, uma hérnia, né? Se você tem uma hérnia, você tem que tomar muito cuidado, não só com esse exercício número 5, como também os outros exercícios aí que a gente mostrou pra costas, né? Tem que tomar cuidado, porque a hérnia é uma coisa delicada e a hérnia depende muito de caso pra caso o que dá pra pessoa fazer. Então também não tem nem como a gente aqui ficar fazendo um vídeo sobre hérnia, porque quem vai saber isso melhor que ninguém é ser um médico olhando os seus exames. Inclusive, fazer um exame médico antes de começar a praticar atividade física é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. E aí, como eu falei, esses são 5 exercícios. Se você quiser fazer um treino, por exemplo, um pouquinho mais completo, você poderia fazer o quê? Pensar em possibilidades aqui, como o Tio Goiaba pensou pra vocês. O Zé, pelo que tá dando pra ver, ele tá bem afimzão ali de dar uma hipertrofiada, de ganhar uma massa muscular a mais. Tá postando fotinho ali com os suplementos que ele tá consumindo. Tá fazendo os exercícios no número de repetições ali relacionado à hipertrofia, girando em torno de 6 a 10 repetições, né? Claro que o vídeo é cortado, então a gente não sabe exatamente o número de repetições que ele fez pra cada exercício. Mas o que aparece ele fazendo menos é a barra fixa, que tá fazendo 4 repetições, mas dá a entender ali que ele continua, que a série dele durou mais algumas repetições. Então dá pra gente imaginar de 6 a 10 repetições. Então ali o Zé tá mirando na hipertrofia, tá comendo mais, tá tirando fotinho no Instagram com esse bracinho aqui. Por seguir esse padrão, eu imagino também que ele tenha feito de 3 a 4 séries de cada exercício. Um de cada vez, não em forma de circuito. Então ele primeiro fez as 3 a 4 séries da primeira remada com a barra. Depois o segundo exercício, 3 a 4 séries daquela remada que ele tá apoiado no banco. E assim por diante. Como é que a gente poderia continuar esse treino aí do Zé pra transformar o treino do Zé de costas em costas, trapézio, bíceps? Como ele já solicita o trapézio nesse exercício de remada que ele faz, seria legal um exercício mais ali, por exemplo, uma remada alta que focasse bem ali no trapézio mesmo. Então ele fazendo uma remada alta, por exemplo, ou encolhimento de ombros. Eu gosto mais da remada alta que eu acho mais completo. Eu não pensaria aqui em isolar tanto o trapézio, né? Como o encolhimento de ombros poderia conseguir isolar. Porque a remada alta você também continua usando bíceps. Então mais um exercício com uma remada alta. E aí eu completaria com um exercício, talvez, talvez se o bíceps dele fosse muito bem treinado, dois exercícios focados em bíceps. Então uma flexão de cotovelo, ou uma rosca concentrada, um exercício desse tipo, também umas 3 a 4 séries, nesse mesmo número de repetições. A gente chegaria ali em 7 exercícios, que multiplicando por 3 a 4 séries, daria um treino com um volume total ali de 21 a 28 séries, que é um volume adequado ali pra quem tem ali diferentes níveis na academia e tá buscando hipertrofia. Um erro comum que o Zé tá cometendo nesse vídeo, nesse treino, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que talvez algumas pessoas já tenham notado, é que ele tá o tempo todo com esse cinto de compressão. E esse é um erro que eu já vi pessoas cometerem na academia, o cara fica andando pra lá e pra cá, que esse cinto o tempo inteiro apertado lá neles, o cara não faz a menor ideia pra que funciona aquilo. Esse cinto geralmente é útil pra ajudar a estabilizar a coluna em movimentos mais pesados, que exijam de você uma compressão discal muito grande, uma compressão dos discos intervertebrais muito grande. Eu vejo as pessoas de levantamento de peso usar esse cinto. Pois é, então aí justifica, entendeu? Então aí no caso do treino do Zé, nas remadas pode ser que fizesse sentido ele estar com esse cinto de compressão, mesmo tendo um core tão forte quanto ele tem, né? O abdômen do Zé tá tranquilo, glúteo de jogador de futebol geralmente é muito forte. Então esses músculos da região do quadril ali, do abdômen, da lombar, são músculos que o jogador de futebol treina o tempo todo e o cara realmente é muito forte. Então às vezes nem pra essas remadas ele precisaria estar usando. Agora na barra fixa, na extensão de coluna ali, achei completamente desnecessário. Nem se está apertado o cinto ali, que quando você tem que usar você tem que dar aquela apertada. É, acabou a série e você solta. O Zé não mostrou o intervalo ali de descanso dele, né? Então estamos aqui olhando de longe sem conhecer o Zé. Mas realmente pra esses dois exercícios aí não faria nenhum sentido ele estar com o cinto. Então curtir o vídeo, não esquece do like, se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho pra nunca perder as notificações de vídeos novos e vem ser membro do Saúde na Rotina. Um beijo pra você!